Leite no chute, no balanço do chute No balanço do chute, só alegria Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de barimba Vou passar a madrugada Vou procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de barimba Vou passar a madrugada Vou procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Esquecer a paixão errada Vou viver com esse amor E a milha e a BROWN E a prisão errada Neck 놓ocicou E a culpa é toda sia Não encontro é também Seatory o que aconteceu Ou se deu Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando porroção Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho Encoço na parede pro meu som derrubar Pra todo mundo bebo na porta do bar Não bagunçando nada, caindo e levantando A mulherada rebolando o beba na porta do bar Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando porroção Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando porroção Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho Encoço na parede pro meu som derrubar Pra todo mundo bebo na porta do bar Não bagunçando nada, caindo e levantando A mulherada rebolando o beba na porta do bar Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando porroção Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 bebim Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando porroção Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando porrozinho 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 Bebim, bebim, bebim Eu vou pegar essa morena Molim, molim Eu vou pegar essa loirinha Molim, molim Eu vou pegar essa grandona Molim, molim Eu vou pegar essa baixinha Molim, molim Eu vou pegar essa morena e fazer assim Eu vou pegar essa loirinha e fazer assim Eu vou pegar essa morena 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 e fazer assim Assim mata papai Olha que nega, 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 boa do caralho Essa nega quando mexe assim mata papai Olha que nega, 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 boa do caralho Essa nega quando mexe assim mata papai Olha que nega, 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 boa do caralho Essa nega quando mexe assim mata papai Olha que nega, 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 boa do caralho Essa nega quando mexe assim mata papai Olha que nega, 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 Me manda uma mensagem dos seus avisados Que estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com calar de amor Louvocando, seduzindo, me chama que eu vou Me manda uma mensagem dos seus avisados Que estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com calar de amor Louvocando, seduzindo, me chama de amor Você me disse que sou tudo de bom, que a minha foto do perfil tá bem Quero chamego na real contigo, mas eu estou longe de você meu bem Agora chora querendo me ver, dizendo frase pra me convencer Fazendo cala de apaixonado e eu aqui do outro lado querendo te ver Me manda uma mensagem, seu zap zap, que estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cala de amor, convocando, seduzindo, me chamar que eu vou Me manda uma mensagem, seu zap zap, que estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cala de amor, convocando, seduzindo, me chamar de amor Você me disse que sou tudo de bom, que a minha foto do perfil tá bem Quero chamego na real contigo, mas eu estou longe de você meu bem Agora chora querendo me ver, dizendo frase pra me convencer Fazendo cala de apaixonado e eu aqui do outro lado querendo te ver Me manda uma mensagem, seu zap zap, que estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cala de amor, convocando, seduzindo, me chamar que eu vou Me manda uma mensagem, seu zap zap, que estou esperando você me chamar Me manda um beijinho com cala de amor, convocando, seduzindo, me chamar de amor Leicinho Show Lua que clareza, o céu da madrugada Hoje me encontrou, dormindo na calçada O lua que foi ela, que me deixou assim Agora minha vida, está quase no fim Com lua que sem ela, eu não tenho alegria Pois sua companhia, é tão vital pra mim Com lua que sem ela, eu não tenho alegria Pois sua companhia, é tão vital pra mim Lua que clareza, o céu da madrugada Hoje me encontrou, dormindo na calçada Com lua que foi ela, que me deixou assim Agora minha vida, está quase no fim Com lua que sem ela, eu não tenho alegria Pois sua companhia, é tão vital pra mim Com lua que sem ela, eu não tenho alegria Pois sua companhia, é tão vital pra mim Lua que sem ela, eu não tenho alegria Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando o forrozão Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho Encocho na parede pro meu som me arrubar Pra todo mundo bebo na porta do bar Não bagunçada nada Caindo e levantando a mulherada Rebolando o beba na porta do bar Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando o forrozão Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebim, 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 bebim Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando o forrozão Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho Encocho na parede pro meu som me arrubar Pra todo mundo bebo na porta do bar Não bagunçada nada Caindo e levantando a mulherada Rebolando o beba na porta do bar Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando o forrozão Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho Bebão, 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 bebão Comendo água e dançando o forrozão Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando o forrozinho No Bebim, 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 bebim Legenda por Sônia Ruberti 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 Esse amor está no meu coração Uh! Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu vou embora Legenda por Sônia Ruberti 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 Amei, olhei para a perninha, gostei, olhei para a boquinha, peguei Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Tem um cantinho aqui no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, eu vou pedir pro seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Tem um cantinho aqui no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pro seu pai, eu vou pedir pra sua mãe pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Gobeicinho Jô e seus tequados Alô Luzimar Me diga que eu sou louco por você Me diga que te fez agir assim, pra você fugir de mim, se eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adoro, que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que eu sou louco por você Diga que o nosso amor está dividido, ouça bem o meu pedido, que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido E se eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta, amor Volta, amor Volta, amor Volta, amor Me bate uma saudade no peito querendo te ver Então saio pela sua, em busca sua, amando você Perdoa todo o mal que eu te fiz Prometo te fazer feliz E nunca te fazer sofrer Perdoa todo o mal que eu te fiz Prometo te fazer feliz E nunca te fazer sofrer Aonde anda você? Queria tanto saber Quero te falar bem baixinho quem sou eu sem você Aonde anda você? Queria tanto saber Não importa a distância, tô amando você Aonde eu estou sozinho? Perdoa todo o mal que eu te fiz Prometo te fazer feliz E nunca te fazer sofrer Aonde anda você? Queria tanto te ver Quero te falar bem baixinho quem sou eu sem você Aonde anda você? Queria tanto saber Quero te falar bem baixinho quem sou eu sem você Aonde anda você? Queria tanto saber Não importa a distância, tô amando você Aonde você? Queria tanto saber Alô, garçom Desce mais um campário geladinho Vou beber e derramar Meu Deus, onde está essa cor? A mulher que eu amo Será que ela está sozinha? Tô acompanhada Só sei que eu aqui distante Eu estou morrendo Morrendo de saudade Meu Deus, me mande um vento Te encontre com ela Pra dar minha triste notícia com os seus açoites Dizer que não poder estar abraçando por ela Eu choro, meu Deus, me mande um vento Te escondi no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela Minha ausência dela Tô volta, meu choro Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha cima Minha estrela de ouro A luz que me ilumina De nada Activa Meu Deus, onde está essa cor, a mulher que eu amo? Será que ela está sozinha, ou acompanhada? Só sei que eu aqui, distante, eu estou morrendo Morrendo de saudade dela, um muro de lágrimas Meu Deus, me mande um vento de encontro com ela Pra dar minha triste notícia com seus açoites Quiser que não poderam estar abraçando por ela Eu choro, meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela Minha ausência dela, provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela é minha sina Minha estrela de ouro Essa foi especialmente a todos que gostam de uma boa moda Sertaneja, de verdade Receba o meu abraço e o carinho do lencinho dos teclados Do Benzinho Show e seus teclados Oh, festa bom Alô, DJ Osvaldo Silva Na cidade de Alvaro Tocantins O DJ mais apaixonado do Brasil Toca essa aí Uh! Louco de saudade Foi assim que eu fiquei Depois que ela me deixou O meu mundo desabou E de tristeza eu chorei E florei para voltar Mas nada adiantou Ela estava decidida Bateu asas e voou Por seu amor Eu perco o juízo Sem seu amor Eu fico indeciso Se você não voltar Se você não voltar Nessa mesa de bar Vou acabar mal doendo É por você É por você Tá morrendo Oh, paixão O que é isso? Louco de saudade, foi assim que eu fiquei Depois que ela me deixou, o meu mundo desabou E de tristeza eu chorei E implorei para voltar Mas nada adiantou Ela estava decidida Bateu asas e voou Do seu amor O que eu preciso É por você Eu fico sem juízo Se você não voltar Nessa mesa de bar Vou acabar morrendo Por você Que eu perco o juízo Sem você Eu vivo bem indeciso Do seu amor Do seu amor O que eu preciso Se você não voltar Nessa mesa de bar Vou acabar morrendo Alô garçom Enche o copo aí Tchau, tchau, tchau Gobeicinho Show E seus teclados Alô meu amigo DJ Osmar e Silva O mais sertanejo do Brasil Um abraço Pra esse show Esse novo sonho é bom E você vai gostar O piseiro é bom E não pode parar Peça na roça Você é assim Segura em minha mão E você roda pra mim Você dança assim comigo Dente, note que eu te ensino Baila comigo pra valer Sou eu e você Vai dança assim pra mim Se joga em um passinho Vamos juntos chamegar O piseiro é bom Vai dança assim pra mim Se joga em um passinho Vamos juntos chamegar O piseiro vai bombar Esse novo sonho é bom E você vai gostar O piseiro é bom E não pode parar E não pode parar E você vai gostar Se você é assim Segura em minha mão E você roda pra mim Você dança assim comigo Dente, note que eu te ensino Vai dar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga em um passinho Vamos juntos chamegar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga em um passinho Vamos juntos chamegar O piseiro vai bombar O peçoiro vai bombar Vamos juntos chamegar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ela foi minha ex-paixão Só que eu encontrei agora A dona do meu coração Ela é minha ex-mulher Ela foi minha ex-paixão Só que eu encontrei agora A dona do meu coração Hoje ela chora, triste arrependida Fala amargamente Que estragou a vida Curei das feridas Hoje estou de boa Tô levando a vida Com outra pessoa Hoje ela chora, triste arrependida Fala amargamente Que estragou a vida Curei das feridas Hoje estou de boa Tô levando a vida Com outra pessoa Ela é minha ex-mulher Ela foi minha ex-mulher Só que eu encontrei agora A dona do meu coração Ela é minha ex-mulher Ela foi minha ex-paixão Só que eu encontrei agora A dona do meu coração Hoje ela chora, triste arrependida Fala amargamente Que estragou a vida Que estragou a vida Curei das feridas Hoje estou de boa Tô levando a vida Com outra pessoa Hoje ela chora, triste arrependida Fala amargamente Que estragou a vida Curei das feridas Hoje estou de boa Tô levando a vida Tô levando a vida Com outra pessoa Tô levando a vida Tô levando a vida Tô levando a vida Tô levando a vida Alô, Cincinnati Hoje tem forró, hein? Quem me sabe um dia Vamos se ver novamente Falar do presente Falar do presente Esquecer o passado Não carrego mágoa Nem ouro e nem prato Porque quando eu morrer Eu não vou levar nada Salve o sol Salve a lua Ilumine o caminho Por onde eu andei Não tenho bagagem Mas tenho coragem E amor no peito Só pra dar Aonde eu chego Eu levo alegria Com muita emoção Cantar forró Essa é a minha paixão Quem sabe um dia Vamos se ver novamente Novamente, falar do presente e esquecer o passado Não carrego mágoa e nem ouro e nem prato Porque quando eu morrer, eu não vou levar nada Salve o sol, salve a lua Que ilumine o caminho por onde eu andei Não tenho bagagem, mas tenho coragem E amor no peito, só pra dar Aonde eu chego, eu levo alegria com muita emoção Cantar forró, essa é a minha paixão Cantar forró, essa é a minha paixão Vai nesse show! Uh! Tô bem sim no show! Tô bem sim no show! Você me fez sentir o homem mais feliz do mundo Mas por um segundo uma conversa boba você me deixou Agora me manda mensagem falando de amor Volta amor, vem do seu amor que eu preciso Chega desse amor indeciso Vem, nega você é meu paraíso Volta amor, traz de volta o teu sorriso É por quando a gente ama alguém que esse amor é correspondido É bom ter você aqui sempre do meu lado Você me fez sentir o homem mais feliz do mundo Mas por um segundo uma conversa boba Mas por um segundo uma conversa boba você me deixou Agora me manda mensagem falando de amor Volta amor, vem do seu amor que eu preciso Chega desse amor indeciso Chega desse amor indeciso Volta amor, traz de volta o seu sorriso Volta nega, você é meu paraíso Gobeicinho Show e seus tequadu Oh meu amor, oh meu anjo, meu bem Oh minha vida, sem você não sou ninguém Oh meu amor, oh meu anjo, meu bem Oh minha vida, sem você não sou ninguém Ficar sem você não dá, não dá, não dá Eu prefiro morrer Eu pulo no fogo, eu bebo veneno Eu prefiro morrer Volta pra casa, vem me dar carinho Vem ficar perto de mim, vem me dar prazer Ficar sem você, eu prefiro morrer Oh meu amor, oh meu anjo, meu bem Oh minha vida, sem você não sou ninguém Oh meu amor, oh meu anjo, meu bem Oh minha vida, sem você não sou ninguém Ficar sem você não dá, não dá, não dá Eu prefiro morrer Eu pulo no fogo, eu pulo no fogo, eu bebo veneno Eu prefiro morrer Volta pra casa, vem ficar perto de mim Vem me dar carinho, vem me dar prazer Ficar sem você não dá, não dá Música 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 Música